Quando e quem inventou essa iguaria, ainda é um mistério. Mas uma coisa ninguém duvida, nasceu nas fazendas mineiras. Eu sou Renata Junqueira de Uma Carioca na Roça e hoje, minhas convidadas e eu, vamos fazer aquele que é o queridinho de Minas Gerais, pão de queijo. A Carioca na Roça é assim Essas são minhas alunas do projeto Mão na Massa, um curso de culinária e etiqueta voltado para crianças e adolescentes. E vamos começar preaquecendo o forno em temperatura alta. Tem que ser alta, viu gente? Senão o pão de queijo não cresce. Agora, em um recipiente grande, despeje 1 kg de polvilho azedo e 2 colheres de sopa de sal e misture bem. Acrescente 2 copos americanos de água em temperatura ambiente e mão na massa. Esfregue bem o polvilho, deslizando uma mão na outra, até que ele fique fino e soltinho. E reserve. Em uma panela, ferva 2 copos americanos de leite e 1 copo americano de óleo. Ferveu? Despeje essa mistura no polvilho sovado e, com a ajuda de uma colher para não se queimar, misture bem até a massa ficar homogênea. Espere a massa esfriar um pouco para acrescentar os 3 ovos e continue misturando bem. E está na hora do queijo! Eu, com todo respeito, desconfie de quem não gosta de queijo. Eu vou colocar no mínimo uns 300 gramas de queijo ralado. E aqui eu estou usando mussarela, mas pode ser o queijo de sua preferência. Misture bem. E vamos enrolar. Coloque um pouco de óleo nas mãos, retire a massa com a ajuda de uma colher de sopa ou de servir, depende do tamanho que você queira o pão de queijo. E enrole. Disponha a massa em uma assadeira e não precisa untar a assadeira não, tá? E leve ao forno para assar por uns 30 minutos ou até que eles fiquem dourados por cima. E aí, meninas, vamos provar? Seja no café da manhã, lanche da tarde ou festas, pão de queijo cai bem em qualquer momento. Assim como uma boa prosa e um cafezinho quentinho. Sendo considerado, pelo menos para mim, uma iguaria com gosto de hospitalidade, marca desta terra linda chamada Minas Gerais. Se gostou dessa receita, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e já me segue nas redes sociais de Uma Carioca na Roça, que estão elencadas na descrição deste vídeo. Até a próxima! Tchau! Tchau!